Oba! Hoje é sabadão! Eu vou ligar na band! No sabadão, sabe o que é que eu faço? Ligo na band só pra ver o sabadaço! No sabadão, sabe o que é que eu faço? Ligo na band só pra ver o sabadaço! Tem alegria, tem muita diversão Mas o bicho pega é nos games do leão Com muito orgulho, com muita satisfação Reúno a galera de fronte à televisão No sabadão, sabe o que é que eu faço? Ligo na band só pra ver o sabadaço! No sabadão, sabe o que é que eu faço? Ligo na band só pra ver o sabadaço! Não mudo de canal, porque vai ser à toa Quem apresenta é um cara bem grandão Que emociona o país e toda essa nação Gilberto Barros é o nome dele Mais carinhosamente é chamado de leão No sabadão, sabe o que é que eu faço? No sabadão, sabe o que é que eu faço? Ligo na band só pra ver o sabadaço!